Muitos pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda nº 8. Se você é novo por aqui, já vai deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal e sem enrolação vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Mexa a cadeira O Edmilson perguntou por onde anda o cantor Vini. Sucesso com a música Eloísa Mexe a Cadeira e várias outras no final da década de 90, Vinícius Conrado ou simplesmente Vini atualmente está com 50 anos. E se dedicou nos últimos anos aos estudos, se formando em filosofia e se especializando com um mestrado em ciências sociais em uma universidade argentina e atualmente trabalha como professor. Ele ainda se dedica à música, lançando novos álbuns e fazendo alguns shows. O Leandro Rodrigues perguntou por onde anda a banda Carrapicho, que fez grande sucesso lá no finalzinho dos anos 90. O grupo surgiu no Amazonas e explodiu no Brasil em 1996, depois de uma participação no Domingo Legal do SBT. Eles já faziam um relativo sucesso na Europa, principalmente na França. O grupo se separou por um período, mas eles retornaram e hoje em dia continuam na ativa, fazendo diversos shows, mas claro, sem o sucesso de antigamente. O Leandro Rodrigues também quer saber por onde anda o grupo Os Virguloides, que também fez grande sucesso no final dos anos 90. Eles fizeram um relativo sucesso aqui no Brasil até o ano de 2001 e voltaram à ativa em 2012. Henrique Lima, vocalista do grupo, hoje em dia trabalha vendendo vinhos, mas continua se dedicando a alguns shows junto com os outros dois integrantes. Michael Douglas quer saber por onde anda o ator Rodrigo Hilbert. Ele também é apresentador, modelo e cozinheiro. Atualmente ele apresenta um programa no canal a cabo GNT chamado Tempero de Família. Uma outra curiosidade sobre o ator é que ele é casado com a apresentadora Fernanda Lima. O Leandro Rodrigues perguntou por onde anda a dupla Rosa e Rosinha, que fez grande sucesso na década de 90 com suas paródias. Eles também foram apresentadores e fizeram parte de canais como a NGT, o canal Terra Viva e a TV Gazeta. Hoje em dia eles ainda continuam fazendo participações em alguns programas de TV. Recentemente eles estavam no programa Silvio Santos e também continuam fazendo alguns shows. A dupla também tem um canal no YouTube. E afinal eles são gays? Não, aquilo eram só personagens que eles faziam quando estavam em shows e programas em geral. O Márcio Amorim perguntou por onde anda o cantor Alfa Blonde. Nascido na costa do Marfim, Alfa Blonde ou Seidou Kone, é um cantor de reggae muito popular na África Ocidental. Hoje em dia ele tem 63 anos e continua fazendo shows por diversos lugares no mundo. Marilene Santos perguntou o que aconteceu com a dupla Jane e Herondi, que fizeram um enorme sucesso na década de 70. Hoje em dia eles ainda continuam fazendo shows, principalmente para a turma da terceira idade. Eles são casados. Eles ficaram juntos por 33 anos, se separaram por 7 anos e se reconciliaram em 2010, voltando também a cantarem juntos, lançando até um disco de forró. Herondi sofreu um AVC em 2009, chegou a ficar em estado grave, mas se recuperou sem nenhuma sequela. Fernanda Amorim quer saber o que aconteceu com o cantor internacional Patrick Hernandez. Talvez pelo nome você não conheça, mas pela música Born To Be Alive, muita gente vai lembrar, principalmente quem é dos anos 70 e 80. Até você que é mais novo, talvez deve ter ouvido. Hoje em dia ele está com 67 anos e ainda está atuando na Disco All Music, o ritmo em que ele fez grande sucesso lá no final da década de 70. E claro, continua fazendo diversos shows pelo mundo. A Tânia Petro perguntou por onde anda a cantora Sandra de Sá. Ela é dona de grandes sucessos dos anos 80 e 90. Atualmente ela tem 61 anos e disse que tem uma média de 8 shows por mês. Recentemente assumiu ser bissexual e é casada com outra mulher há 6 anos. Ela também foi candidata à vereadora pela cidade do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, conquistando 1.993 votos não sendo eleita. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e deixe seu comentário aí embaixo se você quer saber o que aconteceu com aquele artista ou aquele cantor que há muito tempo você não vê. Siga também nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau!